Compras os teus jogos mais baratos, com 3% de desconto. Podes ainda ganhar 5% de todas as vendas que fizeres se te juntares à equipa Tommyknight e Kinguin. Junta-te a esta equipa vencedora. Passa na descrição e sabe mais. Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dirt Rally. Eu deveria chamá-lo talvez Colin McRae Dirt Rally. Mas acho que eles não têm a licença para o Colin McRae pois é que ele se chama Dirt Rally. Mas a equipa de desenvolvimento é igual àquela que era antigamente. Zez, trago-vos aqui modo carreira. Vamos continuar então no nosso modo carreira. Faltam eventos 5 de 6. Faltam 2 eventos. E é o que eu pretendo trazer para este vídeo. E vou obviamente com o meu Ford Zez. Vocês viram no último vídeo que aconteceu. Não, exato. Queria que acontecesse alguma coisa. Não viram o último vídeo? Vão ver. E já sabem o que é que aconteceu. Mas Zez, o que eu vos digo é que eu estou-lhe a dar muito. Estou-lhe a dar muito. Ou se calhar não. Vamos ver. Se agora muda o terreno já não lhe estou a dar nada. Deixa eu lá ver. Informação do veículo. Ajustar veículo. Espera lá. As configurações avançadas agora estão disponíveis para todos os componentes deste veículo. Selecione o componente para ver de configurações mais detalhadas. A sério? Não deixe de consultar as descrições dos componentes para descobrir quais efeitos as mudanças de configuração terão. Olha, olha, olha. Olha padrão. Nice. O que é que eu tinha feito aqui? Eu já não me lembro daqui da dianteira e da traseira. Eu acho que tinha feito assim. Já. Tinha deixado assim, não era? Já. Marcha está bem. Corresponder configurações padrão. Corresponder configuração padrão. Ah, isto é para ele meter. Ok. Ah, está certo. Ok, ok. Bom, detalhes estágio 1. Olha o detalhe. Oi, oi. O que é que eu mudei aqui? Nada. Não, mas o que é que ele estava a dizer? Configuração avançada. Ok, é o verde. Oi, oi, oi. Altura do carro. Taxa de mola. Barra anti-relagem. Angulo de campo. What the fuck, my friend? Brutal. Brutal, Zez. Era isto que eu queria. Era isto que eu queria. Isto ainda é mais completo do que o Gran Turismo. Isto é que eu queria, Zez. Ok, nós vamos ganhando. Baixa de mola suave, firme, forte. Para já, ok. Amor de sordenteiro. Marchas. Não é aqui. É no verde. Ui, ui, ui. Ora, aí está. Ora, aí está a diferencial traseiro. Deixa eu lá ver. Travagem de direção em LSD. Travagem de freio em LSD. Ui, ui, ui. Pré-carregamento em LSD. 30 N. 80. Zez. Zez. Isto aqui é um jogo super, super completo. É o que eu vos tenho a dizer, irmão. É o que eu vos tenho a dizer. Bem, vamos já, mas é sem encher mais chouriços. Vamos já salvar? Não. Vamos começar. E vamos ver o que é que nos reservas. Zez. Super, super completo. Obviamente que eu não vou fazer aquilo de anime leve. E como vocês sabem, vou explorar. Vou ver como é que funcionam as coisas. E vou, obviamente... Ai, é bem. Esquece, meu. Tudo, tudo, tudo. Tudo bem. Vamos já, Zez. Até estou maluco. 2, 4, 3, 2, 1, vai. Direita 4, média para esquerda 5, 60, alto. Sobre direita 3, longa. E esquerda 2, média não cortar. Direita 6, longa 80. Esquerda 6, 80 sobre alto possível salto. Esquerda 6, 60. Direita 2, continua por 100. 60. Esquerda 4, longa 100, sobre alto possível salto. Cautela direita 3, média estreita. Sobre esquerda 6, média não cortar 80, alto. Para manter a esquerda salto. Cautela direita 5, sobre 80, fecha para 2, estreita e esconegadia. Não, meu. É sério, pá. Ouça. Como é que isto é possível, meu? Dou um toquezinho para a esquerda, mando-me logo pela rebanceira abaixo, meu. Fogo. Não é dano total, é reiniciar. O Tommy não desiste. Dá umas brincas aqui. Nem que pague, nem que fique sem dinheiro. Sempre a reiniciar. Então. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Direita 4, média para a esquerda 5, 60, alto. Bora. Mais concentração agora. Sobre direita 3, longa. E esquerda 2, média não cortar. Direita 6, longa 80. A sério? A sério, meu? What the fuck? Esquerda 6, 80, sobre alto possível salto. Esquerda 6, 60. Direita 2, continua por 100. 60. Esquerda 4, longa 100, sobre alto possível salto. Cautela direita 3, média estreita. Sobre esquerda 6, média não cortar. 80, alto. Para manter a esquerda salto. E cautela direita 5, sobre 80, fecha para 2, estreita e escuregadia. Sobre esquerda 6, média não cortar. Direita 6. Esquerda 6, 80. Direita 6, continua 80 e fecha para 5. Esquerda 5, cambagem negativa. 80, alto possível salto. 120 pela depressão. Esquerda 3, média não cortar. Cambagem negativa. Esquerda 3. Direita 4, média não cortar. 60, 60. Esquerda 6, não alto. E cautela 30. Esquerda 5, média. Sobre direita 4, longa 80, alto possível salto. E direita 6, continua por 100. 60, alto. E esquerda 2, longa. Ui, que curvaço. Esquerda 2, não cortar, longa. Esquerda 2. Sobre alto, breve, possível salto. E direita 5. Come on, colabora, meu. Colabora. E esquerda 4, média não cortar. Sobre alto, possível salto. Cautela esquerda 6, virar direita, 1, média não cortar. A sério, meu. A sério, meu. Ó, meu. Vão me cagar no matos, hein. Fogo. Como é que é possível, meu. O carro parecia que estava numa piscina de gelo. E direita 5, média para esquerda 6, sem manter a direita pela depressão. Sem manter a direita. Sai daí, direita. Direita 6, não cortar. Direita 5, sobre esquerda 6, 80. Direita 4, fecha. Sobre esquerda 3, não cortar. A sério, meu. Atento, Tommy. Porra, houve o que eu já está a dizer, meu. Não dizem umas merdas e eu não assumo, não. Sobre direita 4, continua por 80. Sobre esquerda 5, média. Direita 6. Cautela, manter a direita, 1, alto. Sobre curva esquerda 4, longa, não cortar, 100. Manter a direita, 1, alto. Sobre esquerda 5, continua por 100. E alto 100. Alto, estreita, direita 5, fecha para 4. E esquerda 5, alto. Virar direita 4, não cortar. Sobre esquerda 6, 60, alto. Pá, sério, meu. Eu bati na rocha, mas não bati nas pessoas. Fogo, meu. Não bati na rocha, não cortar, fecha para 3. Atua, já estou a sear, Zé. Direita 1, médio. Não cortar. O meu instinto competitivo já está a começar a sear, Zé. E direita 1, médio. Ih, é bem, esquece, mas isso aqui. Estas curvas eu esqueci. O meu instinto competitivo já está a sear, Zé. Fogo. Se não fossem aquelas duas coisas, acho que tinha uma boa qualificação, Zé. Fogo. Pá, isto é tão real, tão real. Terceiro lugar, não está nada mal. Não está nada mal. Com duas, dois vacilos daqueles, não está nada mal. Isto é tão real, tão real como na vida real, Zé. Vocês num rally, um gajo num rally. Vocês veem os pilotos de rally, não é? Como eu também vejo. Dão uma falhazinha, esquece, meu. Perdem a prova, Zé. É mesmo real, real, hein? Um gajo já tem que ter sempre naquela concentração de saber se, ok, vou arriscar mais, vou puxar mais por ele, não vou porque posso perder ou não posso perder, Zé. Zé, muito, muito bom. Estou a curtir bué o jogo. Bué, bué, bué. Já sabem, se quiserem um jogo, Kinguin, tem na descrição, jogo com desconto. Acho que está a cerca de 20 euros, mais ou menos, este jogo, para PC. Vamos então a isso, Zé. Está brutal. Estou a curtir bué. Cascalho leve 4%, Cascalho pesado 26%. Bora lá. Travão de mão. 4, 3, 2, 1, vai. Direita 3, continua por 100. Esquerda 6, possível salto 100. Direita 6, pela depressão 80. Cautena esquerda 5, salto 60. Esquerda 3, média 60. Uh, ui, 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 ui. Bora, 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 continua, continua. Esquerda 4, continua, vou sair da aba. Valeu. E esquerda 5 Direita 4 Fecha para 3 Sobre curva e mediada E 90 graus Direita não corta 60 A sério Isto é muito A sério Dá um salto desses tamanhos Hum Esta física Pareceu-me agora Um bocado exagerada Como é que ele tonou O que eu fiz no vídeo anterior Lembram-se Dei um mortal colocado E para eu tirar na pista Direita 6 pela depressão alta Sobre direita 5 longa Sobre esquerda 1 longa Esquerda 1? WTF Sobre curva direita 4 fecha E direita 5 média 80 Direita 2 fecha para 1 60 32 Fecha para 1 Direita 6 no alto Esquerda 4 longa E esquerda 2 Abre 60 Esquerda 5 longa Sobre alto Direita 100 Come on Estou-me a distrair Come on Meu porra Estou pensando no que? Estou a jogar Fogo meu Graças meu Caltena esquerda 6 Salto pelo meio Esquerda 6 Sobre direita 5 Não cortar 60 Virar direita 2 Sobre esquerda 2 Abre longa In esquerda 6 In direita 6 Para esquerda 6 Sobre cautela direita 5 Fecha não cortar A boa saída Sobre 90 graus A esquerda Pela água Pela água? Sério? Virar direita 3 Pela água? Pela água? Onde é que está aqui a água? Pela água? Onde é que está a água? Porra Onde é que está a água? Sobre esquerda 6 Pensei que era ali E continuei em frente Palhaço meu Água Sobre esquerda 3 Longa Vira direita 5 Bora Os cachos diz merda Vira direita 5 Bora Concentração Vamos lá Gancho à direita 60 Gancho à direita 60 Sério? Gancho à esquerda Outro Uhum Sobre direita 5 Longa E dupla cautela Direita 5 40 Após saída Esquerda 3 Direita 4 Não cortar Esquerda 3 Média Não cortar 60 Esquerda 4 Longa Sobre alto Pelo meio E direita 6 60 Cautela Caixa direita 5 Fiquei sem roda Eu não acredito Estou sem roda Estou sem roda? Como? Oh meu Deus Vai reiniciar Caguei É sério Bem Agora já estou mais treinado Pode ser que a escolha é melhor 4 4 3 2 1 Mais Direita 3 Continua por 100 Esquerda 6 Esquerda 6 Continua por 100 Direita 6 Pela depressão 80 Caltei na esquerda 5 Salto 60 Esquerda 3 Média 60 Esquerda 4 Continua por sair da água Bora 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 E esquerda 5 Direita 4 Fecha para 3 Sobre curva e mediada E 90 graus Direita não cortar 60 Direita 5 Média Sobre esquerda 6 Média 60 Alto Esquerda em 90 graus No fino a cortar 80 Direita 6 Pela depressão Bora 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 Concentração Tom Bora lá Sobre direita 5 Longa Sobre esquerda 1 Longa 1 longa Sobre curva direita 4 fecha Direita 5 Média 80 Direita 2 Fecha para 1 60 Direita 6 No alto Esquerda 4 Longa E esquerda 2 Abre 60 Esquerda 5 Esquerda 5 Longa Sobre alto Direita 6 Esquerda 6 Continua no salto Cautela Esquerda 6 Salto pelo meio Esquerda 6 Sobre direita 5 Não cortar 60 Virar direita 2 Sobre esquerda 2 Abre longa Esquerda 6 E esquerda 6 In direita 6 Para esquerda 6 Sobre cautela Direita 5 Fecha Não cortar A boa saída Come on 90 graus Esquerda Pela água Pela água Isso aqui Fando pela água Vai para Direita 3 Vai na paida Pela água Sobre esquerda 2 Fecha Sobre esquerda 6 Direita 3 Média pela depressão Sobre esquerda 3 Longa 3 longa Virar direita 5 60 Direita 5 longa Sobre direita 5 longa Caixa direita 60 Não mexem, não mexem Bora Não mexem, bora Caixa esquerda Sobre direita 5 Longa In dubla cautela Direita 5 40 Possa saída Esquerda 3 Direita 4 Não cortar Esquerda 3 Medio Não cortar 60 Esquerda 4 Longa Sobre alto Pelo meio E direita 6 60 Cautela Caixa direita 5 Avença, avança, avança Cera, cera Cera Direita 6 Direita 6 Sobre lumba 60 Cuidado Direita 5 longa Caixa esquerda Oito Oi, oi, oi Sobre esquerda 6 Média 150 Sobre lumba Isto é gráfico Da qualquer coisa Maluca, Zés Esqueça O pó Só o pó, Zés Esquerda 6 Direita 6 Sobre lumba 60 Cautela Esquerda 6 Média alto Com salto Pelo meio Esquerda 6 Sobre curva Fechada Direita 40 Até chegar Nice Acho que correu bem, Zés Acho que correu bem Um bocado lento, se calhar Mas correu bem Pareceu-me que correu Em primeiro lugar Tom e Night Oh, mama Aí está Tom e Night em primeiro lugar, Zés Mais nada Terceira geral Mais nada Mais nada Mais nada Uh Lindo, Zés Lindo, 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 lindo Lindo, Zés Estou a curtir mesmo este carro Bora Em primeiro lugar Cascaio Mad 73 Cascaio pesado 22 Cascaio não sei das quantas 5% Bora lá Reparar veículo Isto Recomendar Ok Ok É a configuração Aquelas configurações Que eu fiz Que eu fiz Recomendações Já está Ok Bora 4 3 2 1 Vai Esquerda 5 Continua por ter Sobre Lumba Direta 6 Lumba Depressão Caotela Reduzir Sobre direta 5 Enganço À direita Sobre esquerda 5, 60, mantém a direita Já sei, xê, 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 desculpem lá 5, 4, 3, 2, 1, vai Esquerda 5, continua por 100, sobre lomba Direita 6, lomba depressão Cautela reduzir sobre direita 5, engancha a direita Sobre esquerda 5, 60, mantém a direita no alto Esquerda 6, depressão Cautela direita 6, 80 Esquerda fechada 60 Esquerda 6 Sobre direita 4, lomba 60 Direita 3, não cortar Sobre esquerda 4 Sobre direita 3, fecha para 2, 60 Esquerda 4, sobre esquerda 4, para fechada a direita Sobre gancho a esquerda Outro gancho? Esquerda 6, média Pelo meio, arroz alto, na saída esquerda 4 Direita 3, longa pelo meio Sobre esquerda 2, longa pela depressão alta Sobre direita 5 Sobre direita 2, no fim, vira esquerda 2 Sobre 90 graus, direita pela água Esquerda 5, fecha Pela água que não há água Sobre direita 6 Sobre esquerda 6 Sobre direita 6, 60 Direita 1 E virar esquerda 1, a boa saída E esquerda 4 Direita 6, 60 Pantera direita, salto 100 Direita 6, sobre salto, fecha direita 5 Esquerda 100 Sobre direita 4, sobre alto, breve fecha E cautela direita 1, descida Direita 4, 60 Cautela manter a direita, no alto Um bocado lento, a pista é demasiado rápida Estou um bocado lento para a pista, acho eu Sobre direita 6 A sério, esta física está um bocado Nunca na vida um gajo dá um salto daqueles A bater a ponta do carro na merda daquela pedrinha Mas pronto É a única coisa que eu tenho a dizer mal do jogo neste momento É só a mesma física que está completamente exagerada Sobre direita 1, no alto Sobre esquerda 5 Bora, 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 bora Sobre esquerda 6, pela depressão alta Esquerda 6 Direita 1, fecha poste por fora Pelo alto Sobre direita 4 Sobre esquerda 4 Direita 4 Cautela esquerda 6, virá imediatamente 90 graus Esquerda não cortar Sobre esquerda 4, 9 Parece o lentejo, Zez Sobre direita 6 Sobre direita 1 Sobre direita 6 Sobre direita 6 Sobre direita 3, sobrando com salto Isso foi da física de merda Come on Oitenta esquerda 6, pela depressão alta E esquerda 5, por dentro da porta E esquerda 5, longa Ui, 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 ui se não fosse isto ficava em primeiro outra vez quase certeza fogo em terceiro, não acredito estava tão concentrado terceiro na geral acho que não vou levar o primeiro lugar mas assim também é divertido se não tinha piada agora é que joguei mal cascalho pesado 95% cascalho leve 5% 95% cascalho pesado significa que é bom porque o carro não anda tão solto um carro anda mais seguro 5, 4, 3, 2, 1 vai direita 4 sobre alto alinhado por 100 esquerda 6, 80 alto 100 pela depressão direita 4 fecha para 3 esquerda 4 média campagem negativa 60 pelo menos deixa iniciar 5, 4, 3, 2, 1 vai direita 4 sobre alto alinhado por 100 esquerda 6, 80 alto 100 pela depressão direita 4 fecha para 3 esquerda 4 esquerda 4 média trava trava meu trava meu travei boa de em cima mano segunda vez que faz uma vez que faço 5, 4, 3, 2, 1 vai direita 4 sobre alto alinhado por 100 a sério a sério a sério a sério meu Deus o carro não se agarra meu direita 4 fecha para 3 direita 4 fecha para 3 bora bora curvaça bora por lança dominante para a esquerda desculpa lá desculpa lá mas o gajo já está todo lixado lá à direita não está deve estar não consigo não consigo virar para a esquerda meu palhaçada meu porra quando estamos ali junto ao coisa o gajo parece que o carro 4, 3, 2, 1 vai direita 4 sobre alto alinhado por 100 quando estamos juntos a berma parece que a berma puxa o carro para a berma 100 pela depressão direita 4 fecha para 3 esquerda 4 média campagem negativa 60 pelo meio sobre 2 altos direita 6 esquerda 6 não cortar 150 cautela direita 5 não cortar campagem negativa direita 6 longa 150 bora 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 concentração cautela pelo meio no alto com salto e frear esquerda 1 e direita 1 média sobre esquerda 1 longa e direita 3 longa não cortar abre no alto 60 cuidado direita 6 sobre esquerda 5 não cortar para a saída pelo alto direita 6 sobre esquerda 5 alto longo 80 alto 150 150 Fecha. Direita 3. Sobre esquerda 5. Fecha. Não cortar. 150. Esquerda 6. Caudela direita 6. Pedras por dentro. 200. Direita 6. Sobre lomba. Esquerda 5. Direita 6. 120. Será? Bora? Direita 4. Lomba. 60. Esquerda 1. Média. 1. Média. Direita 6. Média. Alto. Olha lá, meu. Será que eu insta? Fecha para 4. Esquerda 6. E alto. Sobre direita 5. Média. Fecha para 2. Não cortar. 60. Esquerda 2. Lomba. 60. Ui, que curvaça. Direita 2. Lomba. Não cortar. Alto. 80. Esquerda 5. Alto. Longo. Possível. Salto. 80. Cautela. Esquerda 4. Lomba. Pelo meio. Sobre direita 5. Média. Não cortar. Mantela direita. Pelo alto. Esquerda 4. Lomba. Com cautela. Sobre direita 2. Lomba. Pelo meio. Tento e 70. Cautela. Salto. Direita 5. Fecha. Não cortar. Esquerda 6. Sobre esquerda 6. Lomba. 80. Sobre lomba. Direita 6. Sobre esquerda 6. Sobre direita 5. Fecha. Não cortar. Cautela. Esquerda 2. Estreita. E escorregadia. Pelo meio. Bora, 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 bora. Sobre esquerda 6. 60. Alto. Com salto. E mantela esquerda. Não alto. Cautela. Alto. Direita 6. Fecha. Para 5. Estreita. Esquerda 3. Lomba. 60. Bora. Alta. Possível. Salto. Direita 3. Lomba. 60. Ui, que agora vai ir vacilando agora, Zez. Direita 6. Sobre alto. Breve. Sobre esquerda 4. 80. Esquerda 6. 80. Sobre alto. Breve. Terce chegada. Ui, acho que corra bem, Zez. Um bocado lento, talvez. Mas corra bem. Corra bem. Um bocado lento ali no motor... Aí eu acho no ar, Zez. Lindo. Ui, segundo lugar. Não está mal. Não está mal. O Tommy está a melhorar, Zez. O Tommy está a melhorar, Zez. Brutal, Zez. Brutal, Zez. 3 na geral. Diferença de posição igual, 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 igual. E 28 mil. Total de recompensas, Zez. Muito bom. Alerta do chefe de equipa. Alerta de engenheira. Alerta de melhoria. Melhoria do motor. Progresso 90%. Por isso é que este carro, cada dia, está a melhorar. Na geral, uma grande merda. Opa, membro do clube. Eu não estou, Zez. A total de pontos, Zez. Não me interessa, Zez. Salvar esse IPA menus. Não me interessa. O que interessa é que estou a jogar? Você que computou o campeonato aberto. Mas precisava de 53 pontos para ser promovido. Mais sorte para a próxima temporada. Portanto, eu vou ter que fazer novamente o mesmo campeonato, parece-me a mim. Deixem-me só ver agora, antes de ir embora. Já, vou ter que fazer o mesmo campeonato. Exatamente o mesmo campeonato para ser promovido. Para o próximo campeonato. Mas não me importa, Zez. Não me importa. Eu, se calhar, vou fazer sozinho, em off. E depois, trago, então, quando tiver passado de... Agora já estou a jogar melhor, pá. Esqueçam. Quando tiver passado, então, de liga. Zez, espero que tenham gostado. Já sabem, partirem nas vossas redes sociais. Deem aí um mega like. E, obviamente, todas as dicas são bem-vindas aí nos comentários, Zez. Sempre a conduzir melhor. Um grande abraço para vocês. E fiquem bem. Um grande abraço para vocês.